Bom, no repertório, clássicos natalinos, temas eruditos e canções da música popular brasileira. Esse foi o enredo do espetáculo Concerto de Natal PF. A Catedral Metropolitana de Passo Fundo lotou para acompanhar o talento de cerca de 150 artistas, entre cantores, músicos e instrumentistas. Quem esteve na Catedral aplaudiu em pé as apresentações do coro Infanto Juvenil, Núcleo Suzuki, Coro Universitário e do Grupo Instrumental da Faculdade de Artes e Comunicação da UPF. A noite foi de reflexão e emoção, tanto para as famílias de quem subiu ao palco, quanto para as pessoas que sempre assistem ao já tradicional concerto de fim de ano. Um dos principais objetivos foi mostrar o trabalho desenvolvido nos últimos meses pelas crianças, jovens e adultos. A gente reúne com a comunidade, com os grupos que a gente tem hoje, para fazer uma apresentação mais natalina mesmo, para a gente comemorar um pouco do final do ano, o ano de 2015 que a gente teve, para a gente confraternizar e terminar o ano, junto com a comunidade, a comunidade conhecendo mais o nosso trabalho, como é que a gente está, quem são as pessoas que estão envolvidas nessa dinâmica com os grupos artísticos. É o momento de nós podermos difundir um pouco todo esse trabalho com os grupos artísticos, nas suas diferentes formas, agora com uma novidade que é o coro infantil juvenil. Então é o momento de nós ofertarmos à comunidade de Passo Fundo um pequeno brinde, por parte da universidade, daquilo que foi o trabalho durante o ano de 2015. No repertório, canções natalinas e clássicos da MPB, além de músicas internacionais preparadas pelo coro universitário. Hoje nós apresentamos algumas obras bem importantes no sentido de crescimento técnico, como uma música renascentista de um grande compositor, Jacobus Galos, uma música com seis vozes, e algumas coisas bem clássicas, digamos assim, clássico popular, como Handel, Gounod. E encerramos com uma obra que é assim, uma obra contemporânea, escrita em aproximadamente 1988, super atual, de John Levitt, que é o Festival Santos, faz parte da missa festiva, que está sendo preparada para o ano que vem, no cinquentenário do coro. A gente se prepara bastante para esse momento. Nós temos aí quase 50 anos de coro na Universidade de Passo Fundo. Destes, eu faço 10 anos, né? Este ano eu completei 10 anos de atividade. Então a gente tem uma rotina bastante pesada de ensaio, nos preparando mesmo para que essa noite seja especial para nós, que encerramos o nosso período, mas também para as pessoas que vêm aqui assistir a gente, que também tenham um momento de paz, de reflexão, que possam entrar mesmo no espírito do Natal. Quem assiste, se emociona. A comunidade Passo Fundense lotou a catedral e mais uma vez prestigiou o concerto. A gente participa todos os anos desse concerto de Natal. E eu acho um evento bem legal para a cidade, porque ele é aberto a toda a comunidade, que tem acesso a uma música de qualidade. A comunidade acolhe muito bem. Na verdade, nós precisamos incentivar mais atividades culturais. Nós não temos tantas opções ainda aqui. E esse é um momento rico, um momento de uma diversidade de atividades artísticas. Então, é muito importante que a comunidade prestigie essa atividade que conosco celebre esse ano de 2015. O espetáculo completo você vai poder conferir aqui na programação especial da UPF TV nos dias 24 e 25, véspera de Natal e no dia de Natal, às 8 da noite. E aí também tem exibição do concerto de Natal no dia 26 e no dia 27, às 7 horas da noite. E aí E aí